Cerveja resmunga quando vê que ganha chiclete de troco Lembrando que um dia eu falei, sabe, você tá tão chique, meio frique, você tenta, fica, fica comigo Se você for embora, eu vou virar mendigo Eu não sinto a nada, não vou ser seu amigo, fique, fica comigo Minha cabeça entrou, eu subi, teu medo é o desafio de te dar beijo, entender o teu desejo Me atirar nos teus peitos, meu amor imenso, maior do que penso, é o lenço Espeça meu fim de incenso, de perfume imenso, eu sou pesado De cheira a arte, de cheira a arte, me leve a morte, a qualquer parte A parte que ativa a química, química, ignora a mimica